pelo calisto oficial bora pedalar galera acabei de entregar o almoço um cliente aqui na rua augusta próximo parque da augusta perto também da rua caiu prazo finalizei entrega aqui para o cliente e agora vou voltar para casa vou descer aqui pela augusta e gravar um pouco aqui isso eu já quero pedir para você deixar o like aí para fortalecer meu trabalho deixa seus comentários compartilha com seus amigos compartilha nas redes sociais você que não é inscrito aqui ainda aqui você me dá notificações e bora pedalar vem comigo pedala aqui na rua augusta quero mandar um abraço aqui para minha filha mariana minha esposa cida e para todos os inscritos do canal obrigado obrigado pelo apoio por assistir meus vídeos obrigado por cada clipe que vocês dão aí nos vídeos e por compartilhar e bora pedalar galera descer na rua augusta e hoje foi muito bom fiz nova entrega em pouco tempo né graças a deus chegando aqui no cruzamento da rua augusta com a rua caiu praga os carros vindo aqui ó cabela vista estão vindo aí da brigadeiro Luiz Antônio vindo da 9 de julho e aqui eles podem pegar na augusta que paulista ou pegando com a senhora maragugel no sentido do xaxi também para direita espera vai sair no meio do final de julho aí ele pega se tá sentindo que passa a ser ou a rua choveia toleto praça ramas hein e pelo caso oficial também a informação galera embora geral também velho aqui agora já estou na rua martins fontes a combinação da rua da augusta rua augusta vamos aqui aqui do lado direito da rua tem uma vinhagava e tem vários restaurantes e bora pedalar galera vamos passar marcha e vamos girar o pé de vela e para direita da tá sentido para pegar nove iguas também aqui na rua Martins Ponta aqui do lado direito tem o Ministério do Trabalho que é de vez aí vou ver que eu tava atento e parada aqui você marca um acidente eu achei que ia ser macho e saísse pela direita para passar aqui obrigado a esse dentro caminhãozinho pressão a merced além né é saindo fora aqui do acidente galera eu vou pedir que eu voltei aqui um pouco na contramão vou pegar aqui essa passagem aqui de pedestre aqui que é nova tá em obras ainda o direitinho atravessando aqui esses cruzamento vou pegar aqui a calçada da rua São Luís com a Praça Dom José Gaspar passando aqui na Praça Dom José Gaspar quem passar aqui passa na banca do Silva Silva da banca aí tem água gelada tem jornal bom atendimento salve salve Silvio obrigado aí por assistir o vídeo pelo like e já pegando aqui já pegando aqui a ciclofaixa que tem aqui na calçada da rua São Luís tá minha pagadinha mas tem uma ciclofaixa aqui os pedestres não respeitam mas dá para a gente pedalar com cuidado e prudência é isso aí galera vamos girar o pé de vela atravessando aqui da direita o pessoal vem da Ipiranga para pegar a rua São Luís e aqui eu tô atravessando lá tô atravessando Ipiranga passando aqui galera do lado da Secretaria da Educação aqui do lado direito a Secretaria da Educação já fiz entrega aí também de almoço várias vezes já graças a Deus e eu e a branquela aqui voltando aqui para casa e para a esquerda está a rua Marquês de Itu e para a direita aqui a Praça da República é isso aí galera passando aqui do lado da Praça deão Zé e a Praça da República fazer a convenção direito de pegar a rua Vieira de Cavalho e pegando a ciclovia aqui da rua Vieira de Cavalho e segue o pedal essa ciclovia aqui galera dificilmente percebeu aliás eu nunca vi um pedestre andando nessa ciclovia aqui nessa rua mas com compensação de vez em quando tem vidro na ciclovia né o pessoal quebra garrafa de vidro aqui que tem muitos bares né aqui nessa lanchonete a noite aqui aí pessoal aí as que sai tomar umas e depois alguém faz essa arte quebre as garrafas bem na ciclovia e fura pneu fazer conversão aqui à esquerda do lado direito ao lado do laroxo o lado esquerdo aqui tem restaurante também tem um barzinho lanchonete e é isso aí galera mais um pedal aqui para o canal ó mais um conteúdo peço espero que vocês gostem deixe o like aí deixe seus comentários compartilha com os amigos se tem bike pega a tua bike vai fazer para dar uma ciclovia aí tem bastante ciclovia em São Paulo já falta muito falta manutenção é claro mas dá para pedalar o ciclovia aqui para a direita ela pega a rua Federico State vou sair fora dela aí porque eu vou atravessar aqui na faixa de pedestre vou pegar ciclovia da Federico Branche o carro aqui tá passando aí ó vai pegar a rua Vitória a rua dá acesso à rua Vitória dá acesso à rua Vieira do Carvalho e dá acesso à rua do Aroxo e a rua Bento Freito também eu vou atravessando aqui a rua Amaral Gugel passar por baixo do elevado aí aqui já tem ciclovia sai a rua aqui em frente é a Jaguaribe só da mão descendo para cá vende lá da Avenida Angélica e esses carros aqui estão vindo aí estão vindo do elevado da Avenida São João da rua dos Palmeiras e vamos pegar aqui a Amaral Gugel eu vou pegar o papel passar por dentro do túnel e aí antes do túnel tem acesso à Ruta Consolação e depois do túnel tem acesso à Bela Vista e a 23 de Maio e a Radial Oeste e o Brais também eu já tô aqui na rua Federico Abranche é uma continuação da rua Alameda Barros e o sol tá de frente hein eu não trouxe o óculos de escuro para o ciclista e aí só o barco enfermado mas olha a candeia e aí e aí e aí e aí e aí e aí é isso aí galera obrigado por assistir mais um vídeo obrigado pelo joinha pelo like e até o próximo vídeo galera Deus abençoe a todos estou chegando aqui próxima rua Martins Francisco né é Federico Abranche Lamida Barros e Martins Francisco obrigado a todos por assistir o vídeo obrigado pelo like pelos comentários e até o próximo vídeo fui abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí